Pelo menos participar do trabalho do time titular, abre a possibilidade de realmente começar no próximo sábado? A vontade é grande de jogar, né? Mas nós temos pena aí o que o professor Zé Teodoro vai escolher, né? Quem escolher eu acho que o Santa Cruz vai estar bem servido, porque nós temos um jogo importante sábado. Ao lado do Everton, pelo lado esquerdo, é mais ou menos o local que você gosta de jogar. Eu gosto de jogar, independente do local que for, eu gosto de estar jogando. Mas como eu falei, tem pessoas aí que ficam na minha frente, tem o Wagner, tem o Diego Pisco. Então vamos esperar aí, quem é o professor que está, eu creio que não vai haver problema algum. Esse exame de imagem tranquilizou, né? Porque fica todo mundo na expectativa da sua estreia e esperar que apareça inteiro, né, sábado? É, também eu tenho que estar a 100% também, né? Mas o exame de imagem é tranquilo, vamos ver aí até o sexta-feira aí como vai estar. Mas eu espero estar preparado para tudo. Mas no momento da sua avaliação, como é que está o César? Não, eu estou bem, né? Treinei, como eu sei que estou tudo, eu estou bem. Um pouquinho, o sino existe, mas eu estou bem. Beleza? Vamos, gente. Ó, César, mas você acha que está para jogar 90 minutos já, para demonstrar realmente começar jogando e ficar até o fim? Olha, o meu objetivo é esse, estou treinando já faz há um tempo, né? E eu espero, se eu entrar para jogar, eu quero jogar os 90 minutos, né? Vai depender, como eu falei, tem até sexta-feira para treinar, ver quem o professor vai decidir, né? Ver como eu vou me comportar. Esperar, vamos ver até sexta-feira aí, se Deus quiser estar bem e se o professor, né, optar por mim ou estiver bem, eu jogarei os 90 minutos. Estrear em casa é melhor para você? É bom, é bom, diante da torcida, né? Jogar com a rua lotada é sempre bom. Espero que a torcida compareça, nos apoie, que nós estamos tirando de apoio. E com aqui a casa lotada, com certeza o santo é a torcida mais forte. O último jogo oficial foi quando, no estado, na verdade? Rapaz, eu não lembro de cabeça não, mas foi em setembro do ano passado, setembro ou fundo do ano passado.